Oi, moris! Gente, iniciando mais um Diário da Dieta, né? Nós estamos já na quarta semana, gente. Já vai fazer um mês que eu estou na dieta. Caso você tenha caído aqui de paraquedas, gente, eu estou num projeto de emagrecimento para o meu casamento. Por isso que esse quadro se chama Dieta da Noiva. Se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, né? Os primeiros diários aqui tem uma playlist, mas eu vou deixar mesmo assim os vídeos linkados aqui em cima no card. Vão lá conferir para vocês verem a minha rotina de alimentação e o meu peso atual, tá? No último vlog eu me pesei e mostrei o peso que eu estou atualmente, né? Já consegui eliminar aí algum quilo, alguns quilos, né? Então vão lá assistir. E eu estou iniciando essa semana. Hoje é segunda-feira, né, gente? E agora eu vou tomar a minha água com limão, porque quem me acompanha sabe que assim que eu acordo eu já tomo minha água com limão, porque a água ajuda a desinchar, a fazer aquele detox e eu gosto também, né? Então a primeira coisa que eu tomo em jejum é a minha água com limão. E eu estou com essa cara inchada, né, gente? Por quê? Porque eu acabei de acordar, né? Mais uma semana, gente. Mais uma semana se iniciando. E eu espero que eu esteja incentivando vocês também, que vocês também, né, estejam aí nesse foco, porque como eu disse, né, nos outros vídeos, se você não está satisfeita com o seu corpo, muda sim. E eu estou muito feliz, porque eu estou incentivando muitas pessoas, né, a fechar mais a boca, a pensar mais no seu corpo, na sua saúde também, que é muito importante. Então eu estou muito feliz, gente. Mas é isso. Iniciando mais uma semana de dieta, então vem comigo. Eu vou tomar a minha água com limão agora. E já já eu volto para mostrar para vocês o meu café da manhã. Bom, gente, então para o meu café, eu vou tomar iogurte, banana, eu piquei uma banana inteira aqui dentro e um pouquinho de aveia. Amores, agora é a hora do almoço. Eu preparei o meu prato já e agora eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer nessa segunda-feira. Bom, gente, então para o meu almoço de hoje eu vou comer couve refogada, vou comer salada de cenoura, né, que vocês sabem que eu adoro. Eu estralei um ovinho também e vou comer um bife, tá? Então isso daqui será o meu almoço. Gente, voltei para mostrar para vocês o meu lanche da tarde e eu resolvi fazer uma vitamina, gente, né? Então eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar. E agora é sete horas da noite, então vai ser a minha última refeição do dia, porque como vocês sabem, eu faço jejum intermitente. Então eu vou tomar a minha vitamina agora e depois só vou comer amanhã de manhã no café, tá? Mas eu vou mostrar para vocês os ingredientes que eu vou usar para fazer a vitamina agora. Bom, meus amores, então, para a minha vitamina eu vou usar o abacate, tá? E uma banana nanica, tá? Eu amo vitamina, gente, principalmente de abacate e aí eu resolvi juntar a banana hoje. Vamos ver se vai ficar gostoso. Já fiz a vitamina e vou experimentar agora com vocês para ver se ficou bom. Vamos lá. Gente, ficou maravilhoso. Eu nunca tinha feito vitamina de abacate com banana e essa mistura ficou muito boa. Hum, amei. Até que a bochecha cheia. Então é isso, gente. Vou tomar aqui meu copo de vitamina e amanhã de manhã eu volto para a gente continuar essa semana de dieta. Oi, meus amores. Hoje é terça-feira e eu vim mostrar para vocês o meu café da manhã. Lembrando que eu já acordei. É mesmo, é? Já tem um tempinho e já tomei a minha água com limão que eu sempre tomo, né? De lei. A minha refeição, né? A minha primeira refeição do dia vai ser esse copo de vitamina. Eu fiz ontem, né? Vocês viram. Eu fiz bastante vitamina, então sobrou bastante, ó. E aí eu vou tomar hoje. Não estou com muita fome para comer tipo ovo ou banana. Então eu vou tomar só esse copo de vitamina aqui mesmo, tá? Então já já eu volto, né? Só continuar assistindo que eu vou mostrar para vocês o meu almoço. Bum! Gente, apareci aqui para atualizar vocês. Gente, vocês podem perceber, né? Que eu estou até arrumada aqui agora nesse vlog, nesse diário da dieta porque eu sempre apareço parecendo um tribo fú, não é mesmo? É verdade. Realidades. Mas enfim, gente. Eu estou aqui gravando o vídeo e eu acabei esquecendo de filmar. Na verdade, eu filmei, só que eu estava na correria por causa dos vídeos hoje que eu estou gravando para vocês. E aí eu acabei tipo só filmando por cima mesmo o meu prato. Então eu vou deixar aí passando agora, né? Muitas pessoas estavam reclamando comigo. Ai, você vai ficar anêmica, você não está comendo feijão. Então olha só o tamanho desse prato, gente. Eu coloquei bastante feijão. É um feijão fresquinho que a minha mãe fez hoje. Então eu coloquei feijão, coloquei bastante caldo de feijão, coloquei também carne e couve. Então eu fiz meio que uma sopa, né? Eu coloquei muito caldo de feijão, gente. Estava uma delícia. E eu não resisti. Por quê? Porque a minha mãe fez feijão fresquinho, né? E como vocês sabem, eu não estou comendo feijão, não estou comendo arroz. Eu estou evitando bastante comer. Eu substituo as vitaminas do feijão por outras coisas. Mas hoje eu não resisti, gente. E para quem está perguntando Você não come feijão, não? Eu como, gente. Eu como sábado e como domingo. Eu como bastante para na semana não comer. Mas hoje eu acabei não resistindo. Enfim, já é de tarde. Na verdade, já vai dar 8 horas da noite porque eu encerrei as minhas gravações agora. Eu estava na correria aqui e nem estava com fome também. Mas agora que eu acabei de gravar, bateu aquela fome porque sempre que eu gravo, gente, depois que eu gravo tudo, eu fico com uma fome de leão. Que, meu Deus. Mas eu não posso comer muita coisa, né? E aqui em casa não tem coisas saudáveis, digamos assim, que entrem na minha dieta. Então eu vou comer banana agora. Eu peguei uma banana aqui, mas eu acho que eu vou comer duas porque eu estou com bastante fome. Então, como já é 8 horas da noite, eu vou comer essas bananas e depois não vou comer mais nada. Vou fazer o meu jejum intermitente e só amanhã de manhã que eu vou comer. Mas, gente, quem está perguntando também se eu não tomo água, eu estou tomando bastante água. A água é uma coisa que eu estou tomando muito mesmo. Então é água que eu vou tomar depois que eu comer a banana. banana, ok? E é isso, gente. Vou comer minha bananinha agora e a gente se vê amanhã de manhã. Bom dia, meus amores. Hoje é quarta-feira e eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã. Ó, gente. Então no meu café da manhã eu vou comer dois ovos mexidos, vou comer essa banana também e vou tomar esse copo de vitamina, tá? Então vai ser um café da manhã bem reforçado. Gente, vim atualizar vocês. Meus amores, vocês viram, né? Eu acordei, tomei café, mostrei o meu café para vocês. Foi um café bem reforçado porque como eu disse, na verdade eu nem disse, né? Mas enfim, gente, eu não disse para vocês, mas hoje eu fui resolver alguns assuntos do meu casamento, do meu chá de cozinha, né? E eu saí o dia inteiro. Eu fui lá para 25 de março e eu andei, tipo, gente, o dia inteiro mesmo. Só que hoje, né, eu fui inteligente. Eu não jaquei. Eu levei uma marmita na minha bolsa. Eu coloquei bastante salada e frango para eu não comer besteira e jacar. Então, gente, eu comi isso, só que eu esqueci de filmar para vocês. Mas basicamente foi salada de repolho e cenoura e dois filézinhos de frango, tá? E tomei bastante água e continuo aqui, gente, com a minha garrafa gorduchinha tomando bastante água. Agora já é de noite. Eu só almocei e depois eu não comi mais nada. e eu também não tô com fome. Acho que é por conta da correria mesmo, gente, do meu casamento. Esses últimos dias eu não tô sentindo muita fome. Tô sentindo muita sede, na verdade, né? Então eu tô aqui com a minha garrafa tomando bastante água. E como vocês podem ver, né, eu tô com essa cara de acabada porque hoje eu andei muito, gente. Sério, vocês sabem, né? Quem já foi na 25 de março sabe como que é. Cansa demais. Mas é isso, gente. Me desculpem porque eu não consegui, né, filmar para vocês direitinho. E eu acabei também nem comendo o lanchinho da tarde. Eu fui almoçar já era bem tarde. Eu acho que já era quase 5 horas. Pois é, gente. Eu comi 7 horas da manhã, 7 e meia, e fui almoçar. Era umas 5 horas. Tava quase desmaiando. Mas, enfim, não comi lanchinho da tarde. Tô sem comer desde as 6 horas. É, 6 horas, 5 e meia, mais ou menos. Tô tomando só água. Cheguei em casa agora há pouco. E não vou comer mais nada. Vou fazer meu jejum intermitente. E amanhã eu mostro para vocês as minhas refeições do dia, tá bom? Então só me perdoem por hoje mesmo porque hoje foi um dia bem louco, bem corrido. E eu não consegui filmar para vocês, tá bom? Eu também não filmei, gente, porque lá é 25 de março, né? E aí eu esqueci de filmar em casa a minha marmitinha, né? Então eu não ia filmar lá na rua porque eu tenho medo de ser roubada. São Paulo, 25 de março, né? Já sabe. Então é isso, meus amores. Amanhã eu prometo que eu mostro para vocês tudinho o que eu vou comer durante o dia, tá bom? Então é isso. Oi, gente. Hoje é quinta-feira e eu acabei de acordar. Estou com essa cara enxada. Hoje eu estou com muita preguiça, gente. Meu Deus, hoje eu estou com muita preguiça. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês o meu café da manhã e eu resolvi comer uma banana, tá? Porque eu não estou com muita fome assim. Então eu vou comer uma banana e aí já já eu mostro para vocês o meu almoço, beleza? Gente, vim mostrar para vocês o meu almoço. Hoje aqui em São Paulo está fazendo um pouquinho de frio, está chovendo o dia inteiro. Então eu vou aproveitar e vou comer a sopa que a minha sogrinha linda, maravilhosa fez. E eu trouxe lá na casa do meu amor ontem, quando eu fui para lá. Ela é uma sopa, assim, gente, meio que de legumes, só que tem um pouquinho de macarrão, né? Na verdade tem bastante macarrão. Mas é uma sopinha, assim, bem leve. E aí eu vou comer essa sopa agora no meu almoço. E é isso, gente. Vou comer agora, vou almoçar. E aí mais tarde eu mostro para vocês o meu lanche da tarde ou qualquer outro tipo de coisa que eu vou comer, tá bom? Amores, voltei para atualizar vocês, né? Vocês viram que eu almocei e eu falei para vocês que se eu fosse comer alguma coisa, lanchinho da tarde, algo do tipo, eu ia mostrar, né? Então, gente, eu almocei, era mais ou menos umas 2 horas da tarde e agora são 10 horas da noite. E eu não comi lanchinho da tarde porque eu não estava com fome nenhuma, ou seja, já estou há umas 8 horas sem comer nada. Só que agora bateu uma fome, é 10 horas da noite. E vocês sabem que eu faço jejum intermitente. Só que hoje, eu não vou conseguir fazer jejum intermitente porque além de eu ter comido mó cedo e não comi lanchinho da tarde, eu estou de TPM. Estou de TPM. Daqui a alguns dias vai descer para mim e eu estou com aquela, tipo, quero comer, sabe? Então eu preparei um prato aqui, mais ou menos fitness e eu vou mostrar para vocês. Ó, gente, eu preparei isso daqui para mim comer, ó. O frango, ele é frito, então por isso que eu falei que é mais ou menos saudável, né? Eu fritei frango e eu vou comer abobrinha e cenoura refogada, tá bom? Então é isso aqui que eu vou comer para matar a minha fome. Então é isso, gente. Como eu falei para vocês, eu quero ser o mais real possível, eu não quero ser mentirosa, então, né, eu não vou falar para vocês que eu ia fazer jejum intermitente porque eu não vou fazer, não vou conseguir hoje, estou com muita vontade de comer. Então é isso que eu vou comer agora para dar uma amenizada na minha fome. E aí amanhã, no café da manhã, eu volto de novo e mostro para vocês o meu dia de sexta-feira, tá bom? Bom dia, meus amores, hoje é sexta-feira e eu vim mostrar para vocês o meu café da manhã, eu vou tomar essa xícara aqui cheia, na verdade quase cheia, de iogurte natural com um pouquinho de aveia, tá? Eu já acordei, já tomei minha água com limão e agora eu vou tomar o meu iogurte natural que eu adoro. E daqui a pouco, né, quando eu for almoçar, eu mostro para vocês o meu almoço do dia. Amores, vim mostrar para vocês o meu almoço e eu preparei um prato assim bem rápido, bem prático hoje porque eu estou trabalhando muito, então eu estou na correria e também não tinha tanta coisa assim na minha geladeira de saudável assim que se encaixe na minha dieta que eu estou fazendo, né? Então eu preparei um prato bem simples e eu vou mostrar para vocês. Bom, gente, então esse é o meu almoço de hoje. Eu fiz uma salada de cenoura, né, vocês já estão até acostumados porque eu amo salada de cenoura, eu como quase todo dia. E eu cozinhei dois ovos, então eu vou comer isso daqui, salada de cenoura e dois ovos cozidos. Então é isso, gente, esse é o meu almoço de sexta-feira e como vocês viram, né, como eu falei, não é um prato, nossa, com tantas variedades assim porque realmente não tem quase nada na minha geladeira, na verdade não tem nada, só tinha isso e pepino, só que eu não estou com vontade de comer pepino, eu não gosto muito de pepino para falar a verdade, então eu só vou comer a cenoura mesmo e o ovo e é isso, gente, porque senão eu ia comer arroz e eu não quero comer arroz, né, eu como arroz agora só no final de semana, se bem que eu estou com vontade de comer arroz, mas eu não vou comer, gente, foco na dieta, então eu vou comer só isso daqui mesmo e é isso, gente, realidade, tá? Então é isso, eu vou comer agora, estou morrendo de fome e simbora trabalhar porque tem muita coisa para fazer hoje ainda. Amores, voltei para mostrar para vocês o meu lanche da tarde e como não tem fruta aqui em casa, infelizmente acabou tudo, todas as frutas acabaram e eu coloquei aqueles lactobacillus, né, que eu já falei para vocês, eu acho que já falei que é o que eu faço o iorgute natural aqui em casa, então eu coloquei ele tem mais ou menos uma hora, duas horas mais ou menos, só que o iorgute não ficou pronto, né, e eu estava querendo comer iorgute com granola e aveia que eu gosto, só que como não está pronto, aí eu vou comer castanhas, né, que essas castanhas aqui eu compro em loja de produtos naturais, não é muito barato não, tá gente, mas é saudável, claro que eu não vou comer tudo isso daqui porque, né, se comer muito também não pode, então eu vou comer castanha, essa aqui que eu vou comer ela tem sal, ela tem um pouquinho de sal, mas tem a sem sal também, tá, e eu estou aqui tomando muita água, gente, muita água, me hidratando bastante, eu estou um pouquinho resfriada, né, não estou muito bem não, então eu estou tomando bastante água para me hidratar, eu já tenho o costume, né, agora de tomar bastante água, e é isso, gente, eu vou tomar minha água, vou comer um pouquinho de castanha, e depois eu vou fazer o meu jejum intermitente, tá bom? mas, eu não vou continuar o vlog, gente, aqui do Diário da Dieta, porque amanhã é sábado, carnaval, e tudo mais, sabe, então eu tenho certeza que eu vou já cá, né, gente, tenho certeza que eu vou já cá, porque eu já me conheço, por isso eu vou encerrar o vlog aqui, o Diário da Dieta, e aí, no próximo vlog, eu me peso para vocês, tá bom? nesse vlog, eu não vou me pesar, porque eu também esqueci de pedir para o meu noivo a balança, né, porque a balança é dele, e eu esqueci de pedir para ele trazer esse final de semana, então não vai ter como eu me pesar agora para vocês, tá? Mas no vlog anterior, tem o meu peso atual, porque eu me pesei, então se você quiser ver, vai lá assistir o outro vlog, que foi antes desse, e no próximo, eu prometo, que eu vou me pesar para a gente ver aí quantos quilos que eu já perdi, tá bom? Estou fechando um mês de dieta, gente, caraca, passar muito rápido, né? E eu estou aqui, firme e forte, e pretendo continuar, né? Porque, gente, não é fácil fazer dieta, não, mas eu estou com foco no meu casamento, né? Então vai valer a pena. Então é isso, meus amores, eu encerro por aqui, se você está gostando, deixe o seu like, porque o like é muito importante, gente, por favor, não se esqueçam de deixar o like, compartilhe, se inscrevam no canal para não perder, né, os próximos vídeos, e também vão lá me seguir nas redes sociais, porque por lá eu estou sempre interagindo com vocês, e às vezes eu solto alguns spoilers assim, tá bom? Então vão lá me seguir também. E é isso, meus amores, um super beijo, foco na dieta, e a gente se vê em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti